O Reino dos Céus Será semelhante as dez virgens que Tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo Cinco delas eram prudentes Cinco loucas As loucas tomando as suas lâmpadas Não levaram azeite em suas vasilhas Mas as prudentes saíram com as suas lâmpadas E o azeite reservado E tardando o noivo todas adormeceram E eis que a meia noite ouviu-se um clamor Aí vem o noivo Sai-lhes ao encontro Mas as loucas Quando perceberam que as suas lâmpadas se apagavam Pediram azeite às prudentes As quais lhes disseram não Para que não falte a nós e a vós outras também Ide aos que vendem E comprai azeite para vós E quando elas saíram pra comprar o azeite Eis que o noivo chegou E elas em desespero começaram a gritar Abre-nos a porta, Senhor Abre-nos a porta, Senhor Abre-nos a porta, Senhor Elas gritavam em desespero Abre-nos a porta, Senhor Abre-nos a porta, Senhor Era tarde demais Abre-nos a porta, Senhor Não se prepararam e ficaram Abre-nos a porta, Senhor É quase meia-noite Jesus está voltando Como estão suas vestes Os talentos estás usando É quase meia-noite E você ainda dormindo Abre-nos a porta, Senhor Os portagens estão se abrindo É quase meia-noite É quase meia-noite O estrompo vai te ouvir É pare-se para as portas do roteiro O noivo vem, 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 o Abertura Abertura